O nome não posso mais dizer, o seu corpo virou meu inimigo Já tentei lhe esquecer, mas não consigo, o problema é você, meu Miguel Eu não posso esquecer dessa querida Que lhe dê uma vida e coração Muito embora se eu sinta outra paixão Diz pra mim, essa aí é proibida Vou pra mesa, me esqueço da comida Deixa a água, levanto sem beber Dá vontade até de lhe dizer Foi você que me deu esse castigo Já tentei lhe esquecer, mas não consigo E o problema é você, meu Miguel Eu não posso esquecer Eu já sei que nasci só pra lembrar que o amor que eu sinto é diferente Mas não posso mais vê-la em minha frente Como é que eu posso flutuar Quando chega o momento do jantar Eu não sinto vontade de comer Quando bebo cachaça é pra tremer Chega tá em uma câmbra no umbigo Já tentei lhe esquecer, mas não consigo O problema é você, meu Miguel Veio agora outro mote que eu combino Eu não posso esquecer da criatura Quem pediu esse mote é quem me ajura Diz que ama do tempo de menino Dia mais já está perdendo o tino É por isto que ele sente a dor O seu peito virou um sofredor E ele disse que tem ansiedade Eu subi a escada da saudade Bibi água na fonte do amor Pra dizer desse jeito achei razão Já faz anos que eu não estou sozinho Seu caminho virou do seu caminho O meu beijo pegou sua feição Minha mão segurando em sua mambo O seu necta perfumou minha flor Seu calor também é o meu calor Sua vida virou minha vontade Eu subi na escada da saudade Bibi água na fonte do amor Essa escada foi feita de alegria Coloquei o seu nome ao pensamento Comecei a lembrar cada momento De saudade, de amor e nostalgia Eu pedi pra cupido ser meu guia Porque é esse Deus o sabedor Que acaba a tristeza elevador E no peito ele arranca a ansiedade Bibi água subir a escada da saudade Bibi água na fonte do amor Leialdade eu me encontro a todo instante Seu semblante pra mim é diferente O seu rosto que fica sorridente Mas que verde que vejo na vazante Brilha mais do que ouro e que brilhante No seu beijo eu acho outro sabor Nos seus olhos eu não vejo rancor E no seu beijo não vejo falsidade Eu subi na escada da saudade Bibi água na fonte do amor O meu prato do olho já vazando E eu sentindo essa dor, essa tristeza Comecei a encorrar pra natureza O que era que estava perturbando Procurei um doutor me aperreando Foi perdido falar com o doutor Ele disse a doença do Senhor É voltar para ela, isso é verdade Eu subi a escada da saudade Bibi água na fonte do amor Você é o amor do meu espaço Nossa vida é de paz, é de carinho E é por isso que eu não estou sozinho Que você reconhece o meu compasso Se seu corpo quer paz eu dou abraço Se quiser a lição sou professor Se quiser um remédio eu sou doutor E se quiser uma missa eu sou um frade Eu subi na escada da saudade Bibi água na fonte do amor E se quiser um remédio eu sou um frade Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Para Jesus